Somália, leste da África, 1992. Anos de guerra entre clãs rivais causaram fome em proporções épicas. 300 mil civis morrem de inanição. Eu vengo me falar. Mohamed Farah Aidid, o mais poderoso dos senhores da guerra, manda na capital, Mogadísio. Ele assalta carregamentos de comida vindos de outros países nos portos. Fome é a arma dele. O mundo responde. Com a ajuda de 20 mil fuzileiros dos Estados Unidos, a comida é entregue e a ordem restaurada. Em junho, a milícia de Aidid embosca e mata 24 soldados paquistaneses e passa a avisar os norte-americanos. No final de agosto, soldados do Comando Delta Infantaria e o 160º Regimento Aeronáutico de Operações Especiais são mandados a Mogadísio para remover a Aidid e restaurar a ordem. A missão devia durar três semanas, mas seis semanas depois, Washington começa a ficar impaciente. Falcão Negro em Perigo Falcão Negro em Perigo Falcão Negro em Perigo Falcão Negro em Perigo Falcão Negro em Perigo